A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sob todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, dia de colheita e novidades da terra, de novas semeadoras, de ouvir a revelação da palavra de Deus e ter a visão desse dia em escolhas de perfeição e colheitas em maravilhas. Glória, glória, glória. Já deixe o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra de Deus do princípio ao final. Aleluia, povos e nações, em todo o globo da terra, a igreja do Senhor Jesus, preparados e sustentados pelo fundamento. Cristo vivo. Aleluia. E vem em revelação a palavra do Senhor no Salmo 29, versículo 1 a seguir. Tributai ao Senhor, Filho de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor, glória devida ao Senhor, glória devida ao Senhor, glória devida ao Senhor. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo, tendo as situações não favoráveis, transformadas pela palavra de Deus, Jesus Cristo. Glória, glória, glória. ao já o chegar amanhã, o amanhecer. E a esperar do Deus Altíssimo as visões do dia no princípio da manhã. E lutando e vencendo, recebendo a glória e a majestade. E nos fortalecemos. A palavra de Deus que traz visão ao nosso dia no princípio da manhã. Já deixo também que aqueles que desejam e vão trazer as premissas e ofertas sobre a vida da pastora Adriana Clarice, na descrição do canal está o sexto. Glória, glória, glória. A multiplicação ao que assim o faz. Sejam abençoados. Em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia.